Em Londrina, a fila de espera por cirurgias eletivas já soma mais de 20 mil procedimentos e não para de crescer. Tem doente aguardando para ser operado, olha só, há quase 15 anos. Agora a Prefeitura prometeu realizar um mutirão para acelerar o atendimento. Uma simples caminhada dentro de casa já é um grande desafio para a Ângela, que tem problemas sérios nos dois joelhos e precisa urgentemente de uma cirurgia. Uma não, várias. A aposentada por invalidez acumula pedidos na Secretaria de Saúde desde 2010, ou seja, há mais de oito anos. Além dos procedimentos ortopédicos, ela precisa operar o útero e também corrigir problemas ocasionados por uma intervenção bariátrica. As solicitações e os processos apresentados na Justiça contra a lentidão da rede pública juntam poeira na sala da mulher, que, revoltada, não tem nem ideia de quando vai ser atendida. Você tem que implorar por uma coisa que você tem direito. Assim como a nossa personagem, outras milhares de pessoas aguardam por cirurgias eletivas, aquelas que não têm emergência, na rede pública aqui de Londrina. De acordo com o levantamento feito pela própria Secretaria de Saúde, são mais de 20 mil procedimentos, numa fila que não para de crescer nunca. Isso acontece porque, ao mesmo tempo em que alguns casos são tratados, outros tantos chegam à rede municipal, que, como dá para perceber, não tem condições de atender todo mundo. O levantamento da Secretaria aponta ainda que, em alguns casos, os pedidos foram feitos em 2003, 2004, e esperam até hoje por uma solução. No caso da filha da Dona Vivina, por exemplo, a cirurgia da vesícula foi prometida há quase cinco anos. Mas até agora... Nada. Para a vesícula? Para a vesícula. É muito tempo, Dona Venina? Muito tempo. A esperança para todos estes pacientes é um mutirão de cirurgias, que, de acordo com a Prefeitura, vai ser realizado ainda este ano. O Ministério da Saúde já teria liberado os 15 milhões de reais necessários para a execução dos trabalhos. Vamos nos reunir com os hospitais, Zona Norte, Zona Sul, Sismepar e os hospitais terciários, para ver de que maneira que nós vamos conduzir todo esse processo para realizar as cirurgias. Eu não acredito, eu só acredito vendo. Nesse caso mesmo, só vendo para crer, né?